Você conhece a Comunidade Ateliê Expert? É um programa de assinatura para artesãs que querem se tornar especialistas. São centenas de aulas com acesso imediato. E toda semana é liberada uma aula nova que acompanha uma postila e todas as aulas você tem acesso a mim. Tudo descomplicado para você executar peças perfeitas sem perder tempo. E nessa semana você vai aprender a fazer essa linda bolsa baú. É uma peça versátil e que você, mudando os detalhes, pode incluir em qualquer nicho. Veja que linda essa opção de uma bolsa feminina. E essa de uma bolsa de passeio para o bebê. E olha só, você fazendo parte da Comunidade Ateliê Expert, eu sou a pessoa que vai criar todos os projetos e você só precisa executar e vender. E tudo isso dentro de um único lugar onde eu te ensino sobre empreendedorismo, marketing, Instagram e o mais importante, a precificar o seu produto de forma eficaz. E sabe o que é demais? Você também tem acesso a minha comunidade fechada no Facebook, onde já estão milhares de artesãs assim como você. E eu quero ser a sua professora e te guiar nessa jornada. E você está esperando o que para tomar uma decisão? E olha que uma decisão que você tomar hoje pode transformar o seu futuro. Veja que eu estou te esperando. Um beijo e até lá!